E aí, Celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês e nessa gameplay pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal. E no Confronto Mortal de Rústios Celestiais, vamos trazer duas criaturas incrivelmente fortes e essa batalha é muito épica e eu quero ver quem é que vai vencer. E aí, quem será que vai vencer para vocês, hein? O Titanossauro Híbrido ou o Dragon Serpente? Então eu quero ver quem vai vencer, eu vou descobrir junto com vocês e quero ver todos os comentários de vocês, ok? E quero ver que vocês também comentem aí para quem vocês estão torcendo e deixa logo o like e se inscreva no canal, vocês que não é inscrito, porque aí vai ter muitas gameplays muito épicas aqui para vocês, ok? Então, vamos nessa, vamos começar com o Dragon Serpente. E o primeiro Confronto do Dragon Serpente vai ser contra nada mais, era menos que 4 alfas, tiranossauros rex. Será que ele vai conseguir derrotar esses 4 tiranossauros rex alfas? Bom, tiranossauros rex alfas são muito mais fortes que tiranossauros rex comum, hein? Relembrando aqui para vocês. Então, será que o Dragon Serpente vai conseguir? Vamos descobrir em 3, 2, 1, lutem! Nossa! O Dragon Serpente conseguiu derrotar os 4 tiranossauros rex alfas com facilidade. Estava dando um pouco de travadinhas celestiais, pois esse Dragon Serpente é um pouco embulgado aqui no arco, ok? Por isso que estava dando essas travadinhas, não é culpa minha, é culpa de quem inventou ele, que não atualizou. Pois, a cada mordida que ele dá está travando um pouquinho, mas pelo menos nós estamos vendo quem é mais forte. Não é verdade? Ele conseguiu derrotar os 4 tiranossauros rex alfas com facilidade. Então, vamos para a próxima! E agora a batalha está um pouco mais tensa, pois o Dragon Serpente vai ter que enfrentar nada mais, nada menos que 8 tiranossauros alfas. Será que ele vai conseguir agora derrotar 8 tiranossauros? Pois agora tem o dobro de tiranossauros rex alfas, hein? Então, será que o Dragon Serpente vai conseguir? Será que esse grandalhão é forte o bastante para derrotar 8 tiranossauros alfas? Então, vamos descobrir em 3, 2, 1, lutem! Nossa! Agora o Dragon Serpente teve um pouquinho só de dificuldade, hein? Para poder eliminar esses 8 tiranossauros, pois os 8 tiranossauros conseguiram travar ele aqui pelo rabo e ele não conseguiu se safar assim tão facilmente. Mas, como ele é muito forte, derrotou os 8 tiranossauros alfas e foi com um tantinho de facilidade, mas com um pouco de dificuldade. Vocês não entenderam, né? Então, ele passou para a próxima etapa. Vamos nessa, vamos lá, vamos ver o que ele vai enfrentar agora. Agora vai ser a vez do Titanossauro. Esse enorme Titanossauro que é herbívoro mostrar o seu enorme valor em combate, pois ele vai ter que enfrentar todos os tiranossauros que o Dragon Serpente enfrentou. E ele, primeiramente, vai ter que enfrentar dar a mais, dar a menos que 4 alfas tiranossauros. Será que o Titanossauro também vai ser tão forte assim para poder enfrentar alfas tiranossauros e numerosos? Bom, não sei o que vocês acham, Celestiais. É só comentar aí se o Titanossauro é forte para vocês ou não. Então, vamos descobrir agora mesmo em 3, 2, 1, lutem! 3, 2, 1, lutem! 3, 2, 1, lutem! Tchau, tchau. 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 TITANOSAURO VS O DRAGON SERPENTE E agora chegou a vez do DRAGON SERPENTE enfrentar o TITANOSAURO Será que quem vai vencer? Eu quero ver todos os comentários de vocês, não deixem de comentar não, hein? Pois eu quero ver os comentários de vocês para quem vocês não torcendo, é para o TITANOSAURO ou para o DRAGON SERPENTE? Então, será que qual vai vencer? Vamos começar essa batalha em 3, 2, 1... LUTEM! TITANOSAURO VS O DRAGON SERPENTE Nossa, essa batalha nem demorou! Pois o DRAGON SERPENTE conseguiu derrotar o TITANOSAURO Nossa! O DRAGON SERPENTE é muito forte, vocês viram que saiu outro DRAGON SERPENTE do chão E esse DRAGON SERPENTE conseguiu derrotar? Eu acho que esse aqui foi do mapa mesmo, foi um pouco mais fraco do level Pois o TITANOSAURO estava no level 100 E o DRAGON SERPENTE que venceu o TITANOSAURO estava no level 100 também Com certeza isso aqui devia estar no level 50 e essas coisas mais Mas isso não importa O que importa é que o DRAGON SERPENTE venceu e ele é o vencedor Então, Celestiais, o vencedor de hoje do conflito mortal é o DRAGON SERPENTE, ok? Então, Celestiais, comente aí que DRAGON SERPENTE vocês querem que eu traga aqui para o conflito mortal Então, até as próximas e fui! Fui!